Pode? Aleluia! Uma boa, psiquiatizando vidas, uma boa madrugada para todos. Que Deus abençoe. Pastor, eu já queria começar assim. Vamos começar acordando esse povo que está aí deitado, né? Desse travesseiro, nesse sono aí que estava dormindo. Agora você não está mais. Porque o programa 5.4 do Vida entrou, então ninguém dorme mais, ok? Então, eu queria que você louvasse aí ao vivo. Dê só uma palhinha para esse povo conhecer aí a garganta do pastor Enoque. É muita responsabilidade, né? É tudo aqui, é tudo improvisado, tudo ao vivo, né? Então, vamos dar uma palhinha aí desse refrão aí. O fim vem sobre os quatro cantos da terra O fim vem sobre os quatro cantos da terra Eu prefiro acreditar na palavra que não erra O fim vem sobre os quatro cantos da terra É, eu tenho um pastor Enoque Hedges ao vivo Para você entender um pouquinho É, quantos CDs já gravado, pastor? Bem, CDs, assim, sozinho Foram quatro CDs E eu gravei uma coletânea com o senhor também, você lembra? Tem mais ou menos uns cinco anos atrás E eu gravei agora uma outra coletânea Que inclusive dá essa canção no fim vem Vamos ouvir Vamos ouvir E até fogo lá no céu Ela vai fazer cair E essa besta é o próprio Satanás E a imagem dessa besta vai parar E o mundo inteiro se maravilhar E quem tiver o seu ser Em sua testa ou em sua mão É isso aí, é só pra você ficar de água na boca Onde é que se adquire o CD do pastor Enoque Hedges? Bem, no meu caso é comigo mesmo, né? A pessoa pode passar o zap E o que que acontece? Aí a gente vai estar repassando, né? Qual o zap? Qual o zap? Telefone O meu zap E o número é novo Deus, o número é novo E realmente não tem Tem as coisas aqui anotadas, né? Tá, tudo bem Então eu vou passar o número do Enoque E você é meu amigo E a pessoa que quer o CD do Enoque Vai ligar pra mim, tá bom? Ótimo É 21-984-23-2906 Vou repetir com mais calma 21-984-23-2906 É de Deus Liga pra mim Que meu amigo Enoque Você vai comprar o CD diretamente comigo Ok? Enoque É, vamos viver um pouco Ok A sobrevivência não Terá direito Vai voltar Mas prefiro até mover Quando isso acontecer Meu amigo Enoque E Facebook e Instagram, tem? Eu tenho Facebook, né? O meu Facebook é No caso eu vou passar aqui o Nick, né? Como dizem Enoque Bernardino de Souza Enoque Bernardino de Souza E o canal? Tem canal no YouTube? O canal eu ainda não tenho Mas vai ter A partir de hoje vai ter Com certeza Eu vou fazer tudo isso, né? E pra levar o Enoque Gomes Para os eventos Como é que funciona, né? Enoque Reds Desculpa Sim, sim, sem problema Bem, no caso aí Pode entrar em contato Com esse mesmo telefone E o zap Que o senhor acabou de passar aí, né? Entendeu? Pode entrar em contato E com certeza O senhor vai estar aí Me repassando, né? Então já quero Já terminar Com esse louvor Mas quero agradecer a você Pastor Enoque, tá? E o pastor Enoque É um compositor De primeira linha, tá? Então seja bem-vindo O programa Sincatrizando Vidas E nós estamos Do sábado para domingo A partir das uma hora da manhã E você vai ficar ligado Ouvindo o pastor Enoque Em nome do Senhor Jesus